Bom dia a todos, a Deus seja a glória. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus, pois é a minha rocha que me revigora todos os dias. Eu cumprimento a mesa diretora, na pessoa da nossa presidente, saúdo aos meus colegas, deputados e deputadas, a todos os presentes, aos telespectadores da TV e Rádio Assembleia, bem como todo o nosso Maranhão, sintam-se abraçados por mim. Eu gostaria de iniciar meu primeiro discurso, deputado Edivaldo Holanda, deste segundo semestre legislativo, assim como eu comecei no meu primeiro discurso, quando eu subi aqui a esta tribuna, louvando, agradecendo e tributando ao meu Deus. Eu, depois, eu sofri tantos escárnios, né? Quando eu cantei, mas eu quero dizer que eu vou continuar cantando, porque eu louvo ao meu Deus e ninguém vai me calar, porque aqui, como o deputado Otelino fala, aqui é uma casa pluralista. E eu quero sentir o desejo, assim como deu certo, o meu mandato, e assim eu espero que o mandato de todos os colegas sejam bem-sucedidos, e eu estou muito feliz. Esses dias de recesso, eu estive visitando as nossas bases, e senti a alegria, o contentamento e uma boa aceitação. Então, eu vou louvar a Deus mais uma vez aqui, que diz... Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Gostou, deputado Vinícius Louro? Deputado Amical, se possível, gostaria de aparteá-la. Eu gostaria de aparteá-la também, deputado. Pois, está bom. Deixa eu só concluir aqui. Até aqui, o Senhor tem me ajudado. Deus é fiel em minha vida. E como é sabido por todos que eu estou no meu primeiro mandato como deputado estadual, e tenho certeza que eu não teria chegado aqui se não fosse da perfeita vontade de Deus. meu nobre deputado, Edivaldo Holanda, que eu vejo aí que você está me ouvindo com muita alegria e com muito entusiasmo. Então, eu digo nosso mandato aqui, porque esse mandato não é meu, mas do povo maranhense que acreditou em mim, nesta deputada que vos fala. Agora, eu me remeto aqui à minha base, à base evangélica, à classe evangélica, que se uniu em prol de um único objetivo, ter representantes junto ao legislativo estadual e federal. Hoje, os cristãos evangélicos podem dizer que eu estou aqui, que tenho uma representante e que lutarei com todas as minhas forças para continuar correspondendo aos anseios daqueles que acreditaram em mim. Eu cito agora esse pensamento, como eu falei antes, do deputado Otelino, infelizmente ele não está aqui, mas que eu tenho muito respeito e admiração, que ele disse certa vez que ele respeitaria a pluralidade de pensamentos. E aqui eu quero parabenizar-o por esta fala, pois ela tem base constitucional que está no inciso quinto do artigo primeiro da nossa Constituição Federal. E aqui venho externar também meus parabéns ao governador Flávio Dino por estar realizando um mandato voltado para os mais necessitados e ao povo que precisa de políticas públicas efetivas e objetivas. O meu partido, o PTB, compõe a base do governador e tem sustentação, e tem dado sustentação às ações positivas do Executivo Estadual. Agora, se tratando do PTB Nacional, apoia, nosso partido apoia e dá sustentação ao governo de nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, a quem eu gostaria de parabenizar. Seria muito esquisito, deputado Elio Soares, que aqui nessa casa não existisse um parlamentar que não defendesse o governo federal do nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu estou aqui com uma voz para dizer, tendo o respaldo do nosso PTB Nacional, que apoia ao governo federal. E eu estou aqui no Estado do Maranhão, nesse parlamento, e creio que muitos amigos aqui, colega deputado também, têm admiração do governo, do seu governo que tem dado certo e se esforçado. E eu estou muito feliz. O meu partido PTB compõe a base do governador aqui no Estado, mas federal compõe a base do governador, do governador, do presidente Bolsonaro. Eu gostaria também de dizer, como já disse, que o meu partido PTB faz parte da base aliada e que dá sustentação ao governo federal. E quero dizer que o terceiro motivo que nos dá que são as ações positivas realizadas em tão pouco tempo, essa é a nossa admiração, como, por exemplo, o avanço das reformas que são de extrema necessidade para que o país avance e saia dessa avassaladora crise. Eu sou apoiadora das reformas, mas estas devem seguir o crivo constitucional, pois, já diziam os médicos, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, eu creio que as reformas devem existir, mas, na medida certa, com respeito ao povo e às classes que mais precisam. Eu parabenizo nosso presidente também pela redução na violência e que o número de homicídios caiu de cerca de 27%. É claro que ainda estamos muito longe do ideal, mas essa melhora demonstra que as ações positivas do governo federal estão tendo efetividade. Aqui também cito o tão sonhado acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Acordo este, que foi tentado por outros presidentes, mas somente agora, com o Bolsonaro, esse acordo foi assinado. sem dúvida alguma, ele trará desenvolvimento econômico ao Brasil e à América do Sul. Também cito o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 36 países com as maiores economias e... Permito uma parte, deputada, fazer parte dela significa que o Brasil se compromete a seguir regras no... Regras da economia de mercado que tendem a aumentar a confiança de investidores internacionais. Vossa Excelência tem a parte. Deputada Edvaldo. Deputada Mical, apenas para dizer da minha admiração por Vossa Excelência, Vossa Excelência é uma pessoa humilde, autêntica, cristã, que dá o seu testemunho. Glória a Deus. Sempre que lhe ocorre a oportunidade e esta casa por inteiro, eu tenho absoluta certeza que tem o maior carinho, o maior respeito pela sua atuação neste plenário e pelo desenvolvimento importante e de competência que Vossa Excelência traz sempre no seu mandato. Parabéns. Obrigada. Porque nem todos têm a autenticidade, a coragem de dizer há o modo franco de falar o que Vossa Excelência fala. Minha única preocupação é que eu também sou cantor e eu temo que a minha gravadora possa chamá-la e eu perder para Vossa Excelência lá diante da Bom Pastor em São Paulo. Um abraço, parabéns. Obrigada, deputada. Eu tenho admiração e eu já escutei e fiquei encantada com a sua voz. Deputada Mikau, deputado Vinícius Louro. Sim. Vou até aceitar aqui que a gente estava na ordem, não é? Sim. Mas nós temos aí na experiência da oratória o deputado Edvaldo Holanda. E, primeiramente, eu quero parabenizá-la pela grande raio-x que Vossa Excelência, pelo grande raio-x que Vossa Excelência colocou, tanto no cenário estadual, esplanou na Assembleia desta Casa o estadual, o cenário estadual e o cenário federal da União. E eu fico mais feliz ainda que esta Casa é uma Casa de 42 deputados, nós temos deputados de várias regiões, de vários segmentos e a senhora vem ainda mais a fortalecer esse espírito de fé aqui na Assembleia Legislativa. Eu fico muito feliz quando Vossa Excelência vem sempre à tribuna desta Casa colocar a Palavra de Deus na frente, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Do nosso Pai, do nosso Senhor, Senhor Deus e do povo. Verdade. E eu gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência. Nós temos aqui vários, como aqui o mesmo deputado Edvaldo falou que é cantor, nós temos o deputado Iglesias aqui também que toca o violão e canta. E nós temos aqui o deputado também Hélio Soares, que é cantor, que na verdade eu tenho aqui também o Leonardo Sá, que é cantor. Então, eu acho que a Assembleia já está no ponto de fazer uma banda para a gente se apresentar nos municípios, fazendo eventos beneficentes com os deputados para que a gente possa trazer esses recursos adquiridos por essa banda da Assembleia para levar para a população. Um exemplo, o deputado Zito Roli já vai se manifestar arrumando um local para essa apresentação lá em Codó. Então, eu acho que aqui, apesar que nós temos aqui também o cantor da vida mudando, o deputado Hélio Soares, que canta muito o Roberto Carlos, uma música de pessoas apaixonadas, mas eu fico muito feliz. O que eu posso ajudar é ali na plateia, a Suviana aplaudindo, também apoiando vocês que estão começando essa nova trajetória e uma nova carreira, não é não, presidente? Então, eu quero aqui lhe parabenizar pelas suas falas e o pedido que eu queria também fazer era que, no mínimo, uma vez por semana a V. Exª pudesse vir a esta tribuna e cantar para todos os maranhenses, porque quem canta são os mais espantos. E aqui, a gente... Você acabou de tirar as minhas palavras, quer dizer isso? Então, uma vez por semana e a gente vai estar aqui sendo glorificado, trazendo a palavra de Deus e cantando junto com V. Exª. Muito obrigado, deputada. Brigadeiras à parte, mas se tivesse, dependendo da letra, se fosse algo que me edifica, com certeza, eu não me omitiria de a gente fundar e se for para um trabalho social. Sim, deputada Mical, depois me conceda uma parte. Sinceramente, eu também queria Mical. Se Deus tivesse me dado esse dom que lhe deu, certamente eu não seria deputado. Mas como V. Exª já vai substituir, eu não digo tomar o lugar, porque ninguém toma o lugar a ninguém, mas substituir a altura, a voz do deputado Edvaldo Holanda na igreja, queria lhe parabenizar pela iluminação, como disse o deputado Vinícius, quem canta seus males espantam. Pois é. Quem canta, cultuando o nome de Deus, certamente assegura a salvação. Parabéns por tudo e quero lhe dizer também que nós estamos torcendo para o governo Bolsonaro dar certo. Está certo? Nós estamos aqui defendendo o Brasil. Certo. Está certo? Sem nos querer nos intrometermos com as ideias de quem quer que seja. O que eu acho importante, uma das maiores virtudes do homem é conviver com a pluralidade. Sim, verdade. A inteligência do homem está bem aí. Mas eu queria só complementar aqui o seu sentimento aqui e complementar aqui com uma fase bíblica que vou fazer, que faço aqui agora. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e protegerá a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. Só para complementar aí, mas eu quero lhe parabenizar. Obrigada. E dizer que é importante e eu quero já deixar inscrito o deputado Edivaldo Holanda que vai cantar amanhã no grande expediente para que nós tenhamos... para que a gente possa transformar essa Assembleia no clima de harmonia e fraternidade. Muito obrigado, deputado. Para concluir, Senhor Presidente, eu só quero dizer que sobre... sobre... ratificando a fala dos meus colegas deputados, eu faço isso, como diz o... em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso eu estou aqui, todos nós, professor Marco Aurélio, temos uma missão aqui, cada qual tem uma missão. Eu tenho a minha missão, uma missão que é como parlamentar em lutar em defesa da família, em defesa dos nossos valores éticos e morais e também fiscalizar, legislar e assim, cada um parlamentar tem o seu papel aqui nessa casa. Para concluir, enfim, são muitas ações positivas do nosso governador Bolsonaro, desburocratizantes e que irão, sem dúvida alguma, serem sentidas ao longo do tempo. E eu, como deputada maranhense e cristã, não poderia ser contrária às ações positivas perpetradas pelo governo federal. Somos, conforme a fala do nosso presidente Otelino, um time de deputados plural, respeito o posicionamento e a opinião de meus caros colegas. Mas jamais deixarei de pontuar as ações positivas que estiverem acontecendo em nosso país. O Maranhão faz parte do Brasil. Eu encerro. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhora presidente.